E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldo e você está em meu canal aqui. Você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende como entender as técnicas para que você faça suas entradas de forma simples, objetiva, com entendimento, com conhecimento. Você que está chegando, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Gente, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você não perde nenhuma oportunidade de aprendizagem. Enquanto você está chegando aqui, a minha entrada foi uma entrada de venda, porque a região de venda, ela vem até aqui, o pavio. Correto? Correto. Então, por mais que eu tenha empecilhos ao meio do caminho, a força gráfica empurra o preço aqui para baixo, para que ela venha buscar até a máxima da região. Então, logo, eu fiz a minha venda ali. Fiz minha venda no fechamento do candle, ele volta para pegar força de um pullback, eu entro vendido novamente. Vamos aguardar? Está lá, perfeito, né? Perfeito, entenderam a minha entrada? Vamos lá. Vou explicar para você sobre a entrada novamente, tá? Vou explicar novamente a entrada, mas antes, antes de explicar para vocês a entrada, você que está chegando no canal agora e é novo, eu deixo esse book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar de forma gratuita, onde eu falo de padrões de velas. Aqui, eu falo de 16 padrões de velas, dividido em 36 páginas para você estudar. São aplicações que acontecem todos os dias. Para você baixar esses padrões de velas, é simples. Você vem aqui no link da descrição do meu canal, você vai encontrar aqui, ó, canal do Telegram. É no canal do Telegram que você vai encontrar o link para fazer download. Você vai encontrar também o meu WhatsApp, você vai encontrar o meu Instagram e você vai encontrar o link de acesso ao treinamento. Treinamento este, que você tem acesso único, exclusivo, numa área do aluno. De acesso vitalício e que você tenha o suporte diretamente comigo e os tira as dúvidas diretamente comigo, tá? Abaixo de cada videoaula também, você tem acesso a esses links. Então, uma vez que você entrar aqui, ó, no canal do Telegram, você tem aqui, ó, mensagem fixada, você clica sobre ela, tem dois links e aí você faz o seu download, tá bom? Bom, aqui dentro você vê resultados de alunos e também as aulas que eu subo todos os dias. Como aqui, ó, o John fazendo sua entrada, batendo sua meta e dizendo aqui, ó, será que nós sabemos o que está acontecendo no gráfico, mestre Cadu? Entrada Forex. É o que eu costumo sempre dizer para o pessoal, né? A visão é Forex, a ação é binária. Hoje mesmo, tem um seguidor do canal, perguntou se com os entendimentos dos estudos aqui do canal, ele conseguiria operar Forex também. Tranquilamente, pessoal, é a mesma visão, são as mesmas análises, o que muda é a expiração do tempo das entradas, tá? Aqui é o Antônio, ó, o Antônio fez a aquisição do, do, da ferramenta de encarador Hunter, ó, fez 3 a 0 em poucos minutos, o indicador ajuda muito na análise gráfica, pois o senhor nos proporciona um conhecimento de alta qualidade. Então, Antônio fazendo as entradas aí, ó, já vendo como fazer a aplicação, batendo a meta dele, tranquilamente, ó, 3 a 0, rapidinho, sem Neura, Natan aqui também batendo meta, aula que eu subi ontem no canal, aqui, se não me falha a memória, é o Djalma também, ó, exatamente, o Djalma aqui, ele dá todo um histórico do que ele fez, as metas que ele bateu, seguindo aqui, ó, as tendências, aqui é o Elder, ó, fazendo um 11 a 3, batendo meta, Luiz batendo meta aqui, ó, com uma entrada com mais taxas, frase que eu deixo aqui, né, se você pode sonhar, você também pode fazer, tudo começa num sonho, né, por que que eu deixo às vezes alguma frase aqui pra vocês? Porque às vezes é o pensamento que você tem, às vezes você tá sonhando assim, Será que um dia eu consigo analisar o gráfico? Será que um dia eu consigo trabalhar no day trade? Sonhar? Se você consegue sonhar sobre um assunto, com certeza você sabe fazer, você conseguirá fazer também, só depende de você. Aqui, ó, mais uma entradinha, utilizando aqui a ferramenta Hunter, quem que tá utilizando? A Maria, ó. Bom dia, professor, análise gráfica bem feita, é vida, estou tendo uma ótima assertividade agora, com a ajuda do indicador Hunter, melhorando ainda, gratidão, ó, outra pessoa utilizando o indicador. O John aqui, ó, que tava ali pelo computador, usando o celular também, pra quem não sabe, o indicador também funciona no celular, ó, batendo meta, seguindo o plano, aqui o Silvio, ó, batendo meta pelo celular também, R$400,00 aqui pro bolso, e assim por diante, pessoal, tá? Então entra aí, baixa o seu ebook pra você fazer os estudos, dúvidas sobre treinamento, sobre indicador, é só entrar em contato aqui comigo, ó, pode ser num direct do meu Instagram, Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento, resultados de alunos, ainda com 60% de desconto pra você fazer parte, aqui você vê, ó, resultados de alunos, você vê nos meus stories aqui todos os dias, tem meu WhatsApp também, se você quiser tirar alguma dúvida sobre o treinamento, tá bom? Ó, entradinha básica aqui, né, simples, ó, região de resistência, região de resistência, região que era suporte e se tornou resistência, região de suporte, região de suporte, simples, né? Então se eu tenho uma região de suporte aqui, se eu tenho uma região de suporte aqui, eu tenho regiões de resistência aqui, assim como resistência aqui, aqui eu vou ter também um suporte, que depois se tornou resistência, onde nem ao menos houve uma movimentação, simplesmente fez a movimentação da tendência, como eu explico pra vocês, já fez movimentação e eu segui o movimento, aí ele vem aqui, faz uma pequena correção, volta e depois segue o seu plano até o fundo, né? Lembra que eu falei pra vocês? A entrada é com base pra ele buscar o fundo. Por que que ele vai buscar o fundo, pessoal? Vocês têm que entender sobre a dinâmica do movimento de uma tendência, porque se a tendência aqui é de baixa, ela tá indo buscar o fundo. É a funcionalidade de uma tendência. Vocês têm que aprender a raciocinar o movimento gráfico, tá? Vocês têm que aprender a raciocinar o movimento gráfico. Se eu tenho uma tendência de baixa, ela vai buscar fundo. Se eu tenho uma tendência de alta, ela vai buscar topo. Então, dentro dessa dinâmica de movimentação, eu consigo entender pra que lado vai o gráfico. Agora, ó, já mudou a forma de analisar o gráfico. Começou uma pequena estrutura de alta, ó, e tá subindo, tá? Tá subindo, tá fazendo movimentações. Deixa eu abrir aqui, ó, o ativo. Euro USD. Estamos aqui com um 2 a 0, né? Na primeira entrada aqui já entramos um 2 a 0. Agora aqui eu tenho uma outra movimentação técnica. Por mais que ainda eu esteja aqui, ó, em uma macro de baixa, eu tenho uma movimentação aqui acontecendo a favor desta micro de alta, né? Então, eu tenho regiões aqui. Ó, eu tenho regiões como essa. Como eu já marquei pra vocês, eu tenho regiões como essa, ó. Regiões de 50% como essa que eu marquei pra você. Tem regiões como essa. Então, aqui, ó, tem regiões que eu posso ainda pensar em uma venda ali naquele exato momento ali. Na verdade, pessoal, o pensamento aqui, ó, já é compra, tá? Já é compra. Entende o que eu tô falando? No pensamento já é compra. Porém, todas as vezes que o gráfico vai buscar uma movimentação de alta, buscando romper topos, no caso aqui, ele vai fazer o quê? A movimentação da onda, a movimentação da tendência. Então, ele pode corrigir aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Ele pode corrigir aqui a movimentação ali em 50% pra buscar a máxima do canal. Se você quiser ser mais precioso, ó, você pode traçar esse canal aqui, ó. No meio ali, onde estão o que nós chamamos de pavio. Então, eu tenho esse canal, né? Vou até mudar a cor aqui pra você entender. E eu tenho esse outro canal. Então, eu vejo o gráfico trabalhando nesse movimento. Tá lá. Tranquilo, né? Perfect, como diria, né? Tinha um joguinho antigamente. Eu não lembro agora se é do Atari ou do Nintendo, né, pessoal? Porque eu sou mais antiguinho, né, que vocês. Então, tinha um joguinho, né? Quando você fazia a entrada, ele falava assim, Perfect! Vocês são desse tempo ou não são, né? Não são desse tempo. Então, ó, olha aqui. Eu consigo aliar esse contexto gráfico dentro daquilo que o gráfico me mostra, ó. Se eu tenho aqui, ó. Primeiro eu fiz as marcações, as marcações pra você entender o canal. Se eu tenho aqui, ó, um suporte. Vamos lá. É o mesmo ativo que nós estávamos trabalhando, lembra? Se eu tenho um suporte, eu tenho uma resistência, É o mesmo ativo que eu estava trabalhando, o EURSD. E eu vou ter as minhas movimentações internas. Lembra que eu marquei aqui, ó. Eu tenho mais uma resistência. Aqui, ó, eu tenho uma região que era resistência e se tornou suporte. Eu vou começando a dirimir as oportunidades no gráfico. Então, ó, suporte novamente. Então, aqui, ó, resistência. Novamente. E, de repente, o que que acontece aqui? Eu estou numa região de equilíbrio, tá? Região de equilíbrio. O que que é uma região de equilíbrio? Se o preço estiver abaixo, é uma resistência. Correto? Correto. Se o preço está abaixo, é uma resistência. Se o preço está acima, é um suporte. Tranquilo. Simples. Objetivo. Absoluto. Vejo canais. Estou vendo aqui, ó, a movimentação de topo e fundo, né? Nessa região. Vejo o preço trabalhando em um canal. O preço está trabalhando em um canal, eu posso tanto trabalhar venda ou compra, aliando as tendências, aliando as movimentações. É óbvio que quando eu vejo um candle como esse, ó, eu penso numa força gráfica. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo um gráfico, que ele está, novamente, ó, pra você entender, dividindo mais um canal aqui ao meio, ó, nessas regiões que eu costumo sempre dizer pra você, que a gente vai mapeando, ó, 100%, 100%. Ontem, o Carlos deve estar assistindo aí, né, Carlos? Sobre a aula de ontem, ontem eu dei uma aula particular pro Carlos, um aluno, e nós falamos bastante sobre isso, e ele estava acabando fazendo alguns erros sobre isso, né? Tomando algumas atitudes precipitadas. Então, a entrada aqui foi com base na movimentação técnica que o gráfico faz nessas regiões, e porque ele já está exausto numa movimentação de 50% aqui deste canal. Isso não significa que ele é obrigado a continuar a queda. Ele pode muito bem simplesmente ter feito essa movimentação, simplesmente pra ganhar força e começar a romper topos. Lembrando que ele está dentro de um canal. Então, tudo isso eu tenho que olhar no gráfico, pessoal. Eu tenho que ver aqui, ó, o contexto gráfico. Eu tenho que olhar aqui as regiões de entrada. Eu tenho que olhar aqui as tendências. Eu tenho que olhar aqui, ó, padrões de vela. E eu tenho que olhar aqui, ó, o volume financeiro, tá? Pra que que eu faço isso? Pra que que eu faço isso, pessoal? Eu faço isso porque eu tenho aqui que seguir um checklist, né? Um checklist pra eu entender o meu passo a passo. Checklist de como fazer uma entrada em região de suporte e resistência. É uma checklist. Então, eu tenho todo o contexto. Eu tenho que analisar de forma geral o contexto gráfico. Depois, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou ver pontos de entrada. Então, eu tenho pontos de entrada. Eu posso analisar aqui, ó, região de entrada. E o que que eu tenho que chegar nessa região de entrada? Eu tenho que ver aqui, também, como as tendências estão trabalhando. Então, eu não posso deixar as tendências de lado. Eu tenho que analisar as tendências. No quarto ponto, eu estou olhando aqui, ó, padrões de vela. De forma simples. E também vejo aqui o quinto ponto, o volume financeiro, quando eu tenho alguma dúvida. Então, esse checklist de como negociar em região de suporte e resistência, eu tenho que fazer a todo momento, ó. Todo dia o gráfico é igual. Todo dia o gráfico é igual. Todo dia eu falo pra vocês. Eu tenho que fazer esse passo a passo, essa análise. Ah, Cadu, mas eu tento fazer esse checklist aí e eu não vejo nada. De duas, uma. Então, existem dois pontos nesse sentido. Ou você não sabe fazer, né, porque você não tem o conhecimento técnico pra isso. Ou o gráfico não está trabalhando com lógica nenhuma mesmo. Não tem lógica nenhuma no que o gráfico está fazendo. Ou seja, você está trabalhando um gráfico, está analisando um gráfico que não tem nada a ser feito. E aí o que acontece? Você acaba não entendendo a movimentação, tá? Então, pra que serve um checklist? É uma sequência, né? É um passo a passo. É um checklist fácil de como negociar em região de suporte e resistência. O checklist nada mais é que você fazer o quê? Uma lista de verificações. O que que é isso quando eu falo assim, um checklist de como negociar em suporte e resistência? Vamos lá. Check list, espero que está escrevendo certo. É igual a uma lista de verificações, tá? Um checklist nada mais é que uma lista de verificações. O checklist é uma palavra inglesa, né? Pra não falar lista de verificações, uma palavra em inglês, você escreve checklist. Check list para negociar em suporte e resistência. Ou seja, siga essa lista de variações, lista de verificações. Siga esta checklist. Você vai ver que você vai ter que analisar um contexto gráfico, você vai ter que ver as regiões de entrada, você vai ter que analisar a tendência, você vai ter que analisar um padrão de vela e você vai ter que ver o volume de forma a entender o que o gráfico está apresentando. E todo dia é igual, pessoal. Todo dia é igual. Entendeu? Vou até apagar essas linhas aqui pra você ver. E o que aconteceu com o preço? Ele está brigando nessa região, ele não conseguiu ultrapassar. Aqui, a primeira entrada em EURUSD, seguir uma checklist. Que checklist é essa que eu segui? Fazendo a movimentação da tendência de baixa. Perfeito? Perfeito. Ainda, com esse entendimento da tendência de baixo que eu posso fazer, quando o preço chega na região aqui, de movimentação, eu também faço minha venda. Lembrando que como ele está em alta, é apenas uma correção. Só que agora, dá uma olhada, o preço já perdeu força. Talvez ele vá continuar a mesma trajetória dentro do canal. Por isso que a gente tem que sempre analisar todos esses passos. Passo a passo, né? Fazer essa verificação da lista a seguir na negociação. Quando você faz isso com excelência, você chega aos seus resultados. O que acontece no treinamento, pessoal? O treinamento, justamente, o aluno aprende a fazer essa checklist de forma profissional. Ou seja, ele vai seguindo uma lista de verificação, ele vai eliminando aquilo que pode acontecer no gráfico, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, até ele chegar à conclusão e apertar o botão. Então, conseguiu entender, pessoal? Se você não tem entendimento sobre isso, ou não consegue analisar o gráfico dessa forma, é para isso que existe o treinamento. Para você aprender passo a passo, modo a módulo, com calma, fazendo essa lista de verificação, esse checklist de como negociar em suporte e resistência, como negociar em tendência, como fazer as marcações de suporte e resistência, como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como identificar regiões de suporte e demanda, como entender a causa do movimento do preço, como entender o efeito do preço, como saber as regiões de entrada, como aplicar os padrões de velas, como utilizar o volume financeiro, ou seja, é uma lista de verificações para você fazer a sua entrada. Então, a nossa hashtag de hoje é simplesmente checklist, que é justamente essa lista de verificação. Se você seguir esse passo a passo dessa lista de verificação, pessoal, é difícil você não ser lucrativo. Por exemplo, aqui, duas análises no mesmo ativo, Euro SD, praticamente uma entrada com duas taxas, outra entrada com uma taxa. A primeira eu fiz três entradas, não, é exatamente isso mesmo, três entradas que computou duas, então ficamos com duas entradas. Na terceira, uma entrada apenas com uma taxa altamente lucrativo, praticamente 3 a 0, batendo a meta numa quinta-feira. Lembrando, né, pessoal, que dia que é hoje? Hoje é já 29 de agosto. O que significa isso? Que o mês fecha amanhã. O mês corrido do mercado aberto fecha amanhã. Então, o gráfico começa a ter pouca liquidez, pode ter muita volatilidade e aí só os fortes sobrevivem. Só realmente aqueles que são hunter, aqueles que sabem dominar o gráfico. Tem alguma dificuldade? Quer aprender de verdade? Quer saber realmente como analisar o gráfico? Será muito bem-vindo ao treinamento. Se você quiser fazer também acesso ao indicador hunter, é só entrar em contato comigo que eu te falo quais são os dados, as informações necessárias. Tá bom, pessoal? Tô indo nessa, tenha compromisso, fica com Deus, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui! Tchau, tchau, tchau.